Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras já não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Essa música é dando uma forçazinha para o pessoal se juntar Sabe, evita o aperto de mão de um possível aliado Sabe, aquela coisa que a gente fica com medo de se encontrar com os possíveis amigos Mas ele é um rapaz novo e eu escolhi e vai ficar comigo Porque é um rapaz novo, eu gosto dele, ele está começando agora Eu não quero ranço de coisa de velhice Sabe, eu quero uma coisa nova Não é rock and roll, eu não quero punk Eu quero uma coisa novíssima Então vamos fazer a cabeça dos novos que os velhos já estão fritos É um pedido que eu faço Eu também vou reclamar aqui Mas é que se agora para fazer sucesso Para vender disco de protesto Eu também vou ter que reclamar Aí todo mundo se queixando Todo mundo se queixando É fácil se queixar Construir é que é difícil É uma cultura, uma cultura latina que nós estamos trazendo para os Estados Unidos Que os Estados Unidos não estão acostumados com isso Com aquela plasticidade deles Eles não estão acostumados com essa coisa É um negócio fantástico, assim Que nós estamos lançando de novo Nós digo eu Porque eu, meu violão e minha orquestra americana Nós que é o Brasil Talvez a gente possa fazer um pouco mais pelo Brasil De lá de fora do que daqui de dentro para aqui para dentro mesmo Isso é terrível E a outra seria o Gita Sometimes you ask me a question You ask why I talk so little I hardly ever speak of love Oh, I don't sight you in smiling so brittle You have me with you forever Not knowing if bad or good But know that I'm in yourself Why don't you just leave me alone For I am the star of the star lights I am the child of the moon I am the fear of the hatred Tem muito mais oportunidade em você dizer coisas I am too late and too soon Yes, God damn, man I speak fucking English right there, man Look, look, look this train It's a coming and puffing and hopping and grilling this train I feel me, I feel me I feel me, I feel me Who's gonna cry, who's gonna stay Who's gonna laugh, going my way For the magic trains For the magic trains are coming Let's go my way I must go my way Essa música de Amin Dadá É uma música que eu vou dançar com o Lenny Dale A história de Amin Dadá é uma dança Porque eu quero o Brasil com a cabeça pra cima O Brasil tá muito triste Tem muito cantor aí contando história Contando história, triste Só tem coisa triste Só tem terror Só tem coisa horrorosa Pelo amor de Deus Aí eu pego o facinho de Amin Dadá Com a dança pra levantar as cabeças Porque não olhar pro chão Porque pra olhar pro chão é lugar de cuspir E de Amin Dadá E de Amin Dadá E de Amin Dadá não tem nada a ver com aquele menino De o... Como é que chama? De o Uganda, né? Aquele rapazinho Aquele rapazinho danado É, bicho Aquele gordinho danado Não tem nada a ver É id a mim Id O verbo id a mim Quer dizer vai pra mim Não tem nada a ver com o português É um anarquismo gramatical, certo? O Natal O Natal vem aí Você tá entendendo? O Natal Eu quero paz e amor Minha mensagem final De Natal, de amor Silence night Eu vou gravar em inglês Eu tenho que cantar em inglês Holy light Beto Bronco é melhor Que curto mais essa abertura E com cuidado Porque nós é tão aberto Como se pensa Você tá entendendo? E quero uma paz assim pro Natal Sem terrorismo Com confraternização Com todo amor possível Que o 80 seja o ano da gente O ano do Brasil Senão vai ter que ser alugado De qualquer maneira Com vista passando no Atlântico E tudo Muito obrigado Foi um prazer enorme Estar falando pra vocês Com o Brasil inteiro Porque é uma grande dificuldade Estar perto do microfone Com um lugar chamado Free Porque Free Se chama-se liberdade E liberdade de falar É uma coisa que nós não temos Há muito tempo É difícil ter liberdade Como cantava o Bob Dylan É difícil ser livre, compadre E a gente faz uma força danada E eu estou nesse estúdio maravilhoso Com pessoas maravilhosas E quero mesmo esse pedido aqui Para o Brasil inteiro Com essa oportunidade grande De te falar no microfone Porque o microfone é uma coisa séria Um meio de comunicação Muito essencial Muito necessário E difícil de acesso Muito boa noite Ou bom dia Ou boa tarde Ou qualquer coisa Porque eu não sei Que horas vai passar esse programa